Rua Parnaíba, aqui no município de Rolim de Moura, aqui próximo do bairro Bom Jardim, é um local onde há anos os moradores vinham cobrando, vinham reivindicando e sempre reclamando da situação. Toda época de chuva, aqui fica alagado, impossível de passar de veículo e até mesmo de moto, devido a uma represa que tem aqui do outro lado, que acaba transbordando e a água passando por cima da rua, deixando o local aqui cheio de água e os moradores que moram no bairro Bom Jardim, que usam aqui a rua para poder ir aqui para o bairro Cidade Alta, impossibilitados de passar por aqui. Depois de anos de reclamações e cobrança, a Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Obras, veio por aqui, fizeram aqui um bueiro. Quando chove, a água evita de passar por cima. Porém, esse é um dos problemas aqui da Rua Parnaíba. Se você fizer um percurso por aqui, vai ver que a rua tem vários locais que ainda precisa ser recuperado. Com esse período de chuva, a tendência é ficar cada vez pior. E essa, mais uma vez, é a cobrança, a reivindicação dos moradores aqui da Rua Parnaíba e que fica esquecido, às vezes, pela Secretaria de Obras aqui no município de Rolim de Moura. Com as imagens de Alex Feliciano e Mário Jensen para o Jornalismo da SIC TV.